Deixa eu te perguntar uma coisa, você sabe em quais circunstâncias você pode e deve procurar os seus direitos? Por exemplo, ir atrás de uma indenização quando se sentir lesado pelas autarquias ou então companhias de serviços públicos? Pois é, é uma situação bastante comum que acontece com frequência, muita gente liga aqui no SBT interior pedindo informações. Por isso, a gente preparou uma reportagem para te ajudar a entender essas questões em detalhes. Acompanhe comigo. Há dois anos, a Urenite dorme embaixo de um teto com paredes rachadas e pisos trincados. A residência simples, que fica em Biriguí, no Noroeste Paulista, segundo a dona de casa, ficou assim depois de ser invadida pelo esgoto da rua, que danificou toda a estrutura do imóvel. Ela alagou, água de esgoto barata, dando vários insetos. Aquela sujeira, aquele mau cheiro, a gente foi estralando. Estralando, quebrou os azulejos da parede, trincaram tudo, né? A casa tá cedendo, tá tudo oco embaixo, tá com escora, né? Com as madeiras. Tá horrível, de uma hora pra outra tava caindo em cima de mim e do meu marido. Os engenheiros vieram, analisaram, né? E reconheceram. Sabendo que a prefeitura da cidade era responsável pelo problema, há dois anos, a Urenite foi atrás dos direitos e conseguiu do executivo a reforma do local. Mas desde então, os trabalhos nem sequer começaram. Tô procurando os meus direitos, porque eu não tô devendo nada pra prefeitura. Nada. Tá tudo quitado. A orientação dos especialistas é que sempre que haja alguma lesão moral ou material, a pessoa tente um acordo com as partes responsáveis. Caso isso não resolva o problema, a situação deve ir pra justiça. Tem que reunir as provas, reunir documentos que demonstram que ele é o proprietário, quando no caso de danos materiais, e procurar primeiro o pedido administrativo pra verificar se ele consegue sanar a questão administrativamente. Não resolvendo, ele pode sim procurar o judiciário. Em Aracatuba, uma situação parecida. A casa onde a Regina morava com a família teve que ser desocupada, depois que um vazamento de água comprometeu a segurança do local. Rachou totalmente a casa, nós entramos com o processo, né? Foi em 2014, tá assim, demorando muito, né? Mas nós estamos aguardando. O problema maior é que nós decidimos sair da casa porque não tinha segurança nenhuma. O portão não fecha, né? Teve duas tentativas de entrar na minha casa, então, você já tá assim, desiludida com a situação. E mais com essa tentativa, nós resolvemos que não tínhamos segurança nenhuma, né? A costureira também não deixou o problema passar em branco. Ela tentou uma solução com a empresa responsável pelos serviços de abastecimento de água na cidade. Ela não conseguiu nada e recorreu a outros meios. Eu acho que todo mundo que estiver nessa situação tem que correr atrás, sim. Porque é nosso direito isso. Isso aqui é um sonho, é uma coisa que você construiu. Eu dependo disso. É minha casa, é onde eu moro. Então, assim, é direito de cada um correr atrás e lutar, sim. Não importa que demore. Exatamente. Não há prazo que faça realmente a pessoa desistir. Tem que correr atrás. A gente foi atrás de respostas no caso da dona Regina. Samar falou o seguinte, que vai esperar a publicação da decisão da Justiça antes de se manifestar sobre o caso dela. Já a Prefeitura de Beriguí falou que vai reformar a casa da dona Aurenich, como a gente falou na reportagem. Disse que a obra vai ficar em 18 mil reais, mas não soube dar um prazo pra gente. Tamo de olho e tamo acompanhando, viu, gente? Não soube dar um prazo.